Empine a bunda, porque a pica vai Toma, 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 vai Toma, 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 vai Vem ver, vem ver Fumadão de beck, ai, ai, defatou com o Cuilão de baseado Acaba com esse rabo Acaba com esse rabo Fumadão de beck Tem cuilão de baseado Acá buque esse rabo Acaba com esse rabo Acaba com esse rabo Não preta prende esse rabo Você vai tomando muita pirocada Toma, 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 toma Toma uma pirocada, na rachada, na rachada Você vai tomando a mota pirocada Toma a boca, você vai sair daqui com essa porceta Apresento pra você, DJ Léo LG, pô DJ Léo LG